Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci, o sonhador. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que está internado. Quero falar o que eu acredito sobre esse sonho. Olha só, pessoal, em primeiro lugar, sonhar que está internado pode ser um problema de saúde, tá? Pode ser um problema de saúde ou pode ser simplesmente uma lembrança criada pelo seu subconsciente de quando você ficou internada, entendeu? Às vezes pode ser que você já tenha ficado internado, isso pode ter te causado algum medo, algum trauma. Isso também pode ficar no seu subconsciente e fazer você vir a sonhar que está internado, tá bom? Ou também você, quando acorda se sentindo mal, também você pode sonhar que está internado. Você às vezes acorda com uma dor de cabeça, você também pode sonhar que está internado, tá bom? Ou, igual eu falei, pode ser alguma lembrança ou algum sofrimento durante aquele período em que você ficou internado alguma vez na sua vida que pode ter te causado algum trauma, tá bom? Ou também, pessoal, pode ser que também no momento você se sinta mal. Ah, eu acordei com mal-estar e você sonhou que estava internado, entendeu? Às vezes você toma alguma coisa ou come alguma coisa e às vezes sente aquela dorzinha na barriga ou aquela dor de cabeça, entendeu? Você acorda se sentindo mal e você sonha que estava internado. Então, é coisa também do seu subconsciente. Mas tem muita gente que sonha que está internado porque muitas dessas pessoas já ficaram internado e é que lá ficou no seu subconsciente, entendeu? Às vezes passou por algum trauma de internação, algum momento bem difícil, complicado. Então, pode fazer com que você venha sonhar que está internado. Mas, em muitos casos também, pessoal, sonhar que está internado pode ser uma premonição de que você possa vir ficar doente e, de fato, você pode vir ficar internado, tá bom? Então, em todas formas, é um sonho ruim e negativo, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com a sua saúde física e mental e também a sua saúde espiritual, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!